Caio Alexandre Cruz, Diamantina, 25 de fevereiro de 1994, mais conhecido pelo nome artístico MC Lan, é um cantor de funk paulista brasileiro. Atualmente faz parte das gravadoras Warner Music Brasil e Kundzila Records. Caio nasceu em Diamantina, mas mudou-se para a cidade de São Paulo junto com a sua família durante a sua infância. Influenciado por estilos como rock, blues e rap, Caio ingressou como locutor de uma rádio durante sua adolescência e poucos anos depois, teve a oportunidade de abrir um show do grupo de rap 509, e, composto por Afro X e Dexter, no entanto, a performance não foi bem sucedida. Afastado da música por um tempo, Caio foi preso em 2015 e ficou em cárcere por cerca de um ano e meio, e após sair da prisão, foi morar na rua. No início de 2016, Caio decidiu dar prosseguimento à carreira de cantor e após um contato com a dona de uma lan house do bairro Jardim Elvira, localizado em São Bernardo do Campo, conseguiu um contrato para gravar a sua primeira música e deu início com o nome artístico Lan. Sua primeira música de sucesso lançada foi Cala Boca e Me Mama, em meados de 2016. Em poucos meses, Lan se tornou um dos principais expoentes do chamado fã com ousadia, o qual faz referências humorísticas a termos com conotação sexual. Devido ao aumento da popularidade, o artista começou a realizar shows fora da região da Grande São Paulo. Lan lançou dois videoclipes com o produtor Condizila. O primeiro, em dezembro de 2016, contou com a versão pleã das canções Pararam Pan e Aprendestes. Já em 2017, escreveu junto com MC2R e lançou a canção Rabitão, que tornou-se a décima quarta canção com mais acessos no primeiro semestre do ano de 2017. Rabitão também tornou-se a nona canção mais ouvida no Spotify brasileiro. Além desta canção, Lan também colocou outras músicas de sua autoria entre as mais executadas do país no Spotify, Xanaína, ou Panitetsheka, Sua Amiga Eu Vou Pegar e Grave Faz Boom, sendo as duas últimas na parceria de MCWM. Este sucesso fez o artista assinar contrato com a Warner Music Brasil em junho de 2017, juntamente com outros expoentes do gênero. Em maio de 2019, o cantor é anunciado como novo contratado pela produtora de funk Condizila Records.